A gente precisa se desesperar ainda, né? E ó, tá na hora do gol do Fantástico, hein? É chegada a hora que todos esperam! O gol do Fantástico vai para... Rookie do Atlético Mineiro! Só podia ser ele, né? Pedalou bonito, deu uma cavadinha sutil pra tirar do goleiro e olha... O zagueiro Kaique Rocha do Inter até se machucou no lance! Ai! Parabéns, Hulk! E boa recuperação pra você, né, Kaique? E hoje tivemos...